Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Silmar Neck, eu sou o professor de Arquivologia aqui do Rico Domingues Concursos. Bom, vou falar um pouquinho pra vocês como é que a gente vai trabalhar Arquivologia aqui no nosso curso pós-edital da Polícia Civil. Tá legal? Arquivologia nesse contexto, primeiro dando uma olhadinha no edital, né? Vocês devem ter notado e percebido, a gente vai falar, claro, do concurso de Escrivão. O que caiu Arquivologia? O concurso de Escrivão que tá com 194 vagas. Cara, se joga, é vaga pra caramba. Vale muito apenas estudar pra esse certame, legal? Ele que não vai ter só uma prova prática, é bom ficar ligado quanto a isso, né? A gente tem uma prova objetiva, e ali que vai a Arquivologia, ali que a gente vai preparar vocês. Depois, claro, ali é a primeira base, né? Depois a gente tem a fase de capacidade física, psicológica, a investigação social e o exame toxicológico. Mas pra você realmente ter chance nas outras fases, você tem que chegar bem nessa primeira. Não adianta você chegar lá em 200, em quase mil, não vai dar certo, cara. Então tem que chegar entre as primeiras. E a nossa proposta é isso, trazer conteúdo de qualidade, conteúdo certo, de acordo com o edital, e da forma como a FEPES tem pedido, tá legal? A gente conhece bastante, a gente trabalha já há muito tempo com a FEPES, e a gente consegue entender exatamente como a FEPES faz, como ela trabalha. Eu costumo falar pros meus alunos, né, que eu tenho uma relação de amor e ódio com a FEPES. Amor porque quando cai a FEPES a gente normalmente mata todas as questões, né? Isso é batata, é fato. Mas ódio porque volta em meia a FEPES faz as suas FEPESices, né? Então no decorrer do curso a gente vai trabalhar bastante nessa pegada. O que a FEPES traz? Como é que ela cobra? Como é que funciona? Quais são os possíveis gatilhos? Quais são os possíveis deslizes que ela executa? Quais são as possíveis pegadinhas que ela já fez? A gente vai trazer, a gente vai trabalhar muita questão com vocês, tá legal? Olha só o nosso edital, ele traz a prova por si só, já é uma prova de capacidade física praticamente, né? Pô, são 120 questões. É questão pra caramba! Vale a pena treinar muito, resolver questões. Não fica só na parte teórica, nego, porque se não chegar na hora da prova o negócio vai pegar, não vai dar tempo. Você tem que começar a se conhecer fazendo questões. Quanto tempo demora pra fazer cada questão? Não. No total a gente vai ter 120. Detalhe, destas 120, nós temos 20 de arquivologia. Deixa eu parar pra pensar quanto que significa isso. O mesmo peso das outras, sem diferenciação de peso. A gente vai ter 16,7% de arquivologia da prova, do resultado final. Cara, é quase 20% da prova. É quase um quarto da prova só arquivologia. Olha a importância dessa matéria, cara. Presta atenção nisso. Vem com a gente. Detalhe o seguinte, não adianta estudar só uma matéria e deixar outra de lado, não, hein? Os requisitos pra gente conseguir ir avançar pras próximas fases, lembra? Pelo menos 72 questões, mas pode ter certeza. Se você fez 72, você vai ficar lá pra trás. Nem vai adiantar. Você tem que chegar pra cima de 100. E pelo menos um acerto em cada questão. Em cada matéria, tá legal? Mas vamos lá. Vem aqui no Reco Domingos pra gente conseguir mais de 100 questões. Tá legal? Bom, especificamente na arquivologia, que é a nossa área aqui que a gente domina, como é que a gente vai trabalhar a arquivologia? Antes disso, dando uma olhadinha no edital, é um edital um pouco confuso, porque tá tumultuado, ele tá misturado aqui, certo? Olha só, ele fala o seguinte, noções de arquivologia, noções básicas de teoria arquivística, dois pontos, o documento arquivístico, o documento de arquivo. Então aqui a gente tem que observar o que é arquivo, o que não é, o que é documento, só qualquer, o que é documento de arquivo, de onde é que vem toda essa brincadeira. E aí a gente já vai ter que entrar nos princípios da arquivologia, que ele trouxe só dois no edital. Mas a gente vai ter que dar uma olhada nos outros. Proveniência, ordem original. Mas a gente tem lá o princípio da unicidade, princípio da organicidade, da indivisibilidade, da integridade, da cumulatividade, territorialidade. Então são princípios que dão origem e fundamentam tudo da arquivologia. É a base, está ligado às noções básicas, está legal? Ainda continuando, ciclo de vida de documentos. Se eu falo de ciclo de vida, eu estou falando da teoria das três idades. Arquivo corrente, intermediário e permanente. É o que mais cai. É o alvo da maioria das questões da FEPES. Arquivo corrente, intermediário e permanente. Só que o detalhe é o seguinte, ele traz aqui ciclo de vida de documentos. Aí vai, terminologia arquivística, o arquivo intermediário, dois pontos. Aí fala de avaliação de documentos. Gente, a avaliação de documentos, o valor do documento, ele precisa ser feito antes. Antes ainda do arquivo corrente, que dirá no intermediário. Então está um pouco bagunçado isso aqui, está legal? Plano de classificação, tabela de temporalidade e destinação de documentos, sistema informatizado. Arquivo permanente. Ele joga arquivo permanente aqui no final. Não falou do corrente, no entanto, tem ciclo de vida. Então só para deixar claro que apesar de estar um pouco bagunçado, a gente vai trabalhar integralmente todo o conteúdo de arquivologia que o edital traz para a gente. Está legal? Trouxe aqui algumas questões para a gente entender também como é que a FEPESI trabalha, para você ter um gostinho de como é a FEPESI. O que a gente vai ter pela frente aí nos próximos dias, certo? A primeira questão fala o seguinte, um dos princípios que norteiam arquivística é a chamada teoria das três idades, ou ciclo de vida, né? Que divide o ciclo de vida de um documento em três fases ou idades denominadas de. Acabei de falar para vocês ainda há pouco que este é o principal alvo das questões da FEPESI. Ou seja, arquivo corrente, intermediário e permanente, gabarito letré, certo? As questões da FEPESI, a grande maioria, certo? Elas têm essa configuração. O que torna a questão mais fácil, porque ela apresenta o conteúdo em cima, a definição no enunciado e aí pergunta o que é. Ou seja, a gente só compara. É essa, é essa, é aquela. Fica mais fácil de resolver. Se você pegar a questão da FGV, da AOCP, ela faz o contrário. Ela perguntaria do que trata o arquivo corrente intermediário e permanente no enunciado. E cada assertiva é uma definição. Aí é mais difícil de achar, certo? Então, a própria forma como a FEPESI traz questões, normalmente é mais fácil. Tradicionalmente ela tem trazido dessa forma. Segunda questão, ainda sobre a teoria das três idades, fala o seguinte, conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é objeto de consultas frequentes, pela entidade que o produziu. A quem compete a sua administração? O texto acima define. O quê? Arquivo corrente, censo de arquivos, arquivo permanente, documento impresso ou documentação intermediária? Primeiro ponto. Censo de arquivos não é um conjunto de documentos? O que mais? Documento impresso. Está no singular. Documento impresso. Não é um conjunto de documentos. Sem contar que a definição toda não traz, não trata do documento impresso. Na verdade, o que vai ficar um pouquinho na dúvida aqui, para a gente pensar melhor, é a teoria das três idades. Corrente, na letra A, permanente, na letra C, é o intermediário da letra E. Certo? Então, conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário. Primeiro ponto aqui. Valor primário. Valor primário é o primeiro valor que o documento tem. É o motivo pelo qual ele foi gerado. O valor primário é aquele valor inicial. Para que eu girei o documento? Quem tem valor primário? Arquivo corrente e intermediário. Esse valor primário também é chamado de valor administrativo. Certo? Então, o permanente já sai fora. Só sobra a letra A ou a letra E. Continuando. Objeto de consultas frequentes. Alta frequência nas consultas. A sua frequência de uso. Quem é que tem? Corrente ou intermediário? O corrente. Então, pronto. Matamos a questão. Arquivo corrente. As duas características do corrente. O que é? Valor administrativo ou primário. E alta frequência de uso. O arquivo intermediário, por mais que ele tenha valor primário, ele tem uma baixa frequência de uso. É aquele documento que você ainda precisa guardar, porque ele tem valor. No entanto, você já não usa ele mais tanto. O que a gente vai fazer? Vai deixar aqui do lado? Entulhando? Não. A gente vai pegar e vai guardar no lugar mais distante, para não atrapalhar tanto. Mas guarda ainda, porque ele tem um valor primário. Tá legal? O documento permanente é aquele documento que já não tem mais valor primário. Ele tem um valor secundário. É um valor que adquire depois de certo tempo. É um segundo valor. Não é aquele original. Aquele primário. Um exemplo disso são as cartas de Pedro Vaz de Caminha. Acho que são os primeiros documentos arquivísticos que a gente tem no Brasil. Os mais antigos. As cartas do Pedro Vaz de Caminha, o valor primário delas, o motivo de terem sido escritas, era para informar para os portugueses que ficaram o que aconteceu na trajetória, na viagem. O que eles encontraram aqui nas Américas. Só que hoje a gente não tem mais esse objetivo. Hoje essas cartas contam para a gente a história do Brasil. Faz parte, um pedacinho da história do Brasil. Então tem um segundo valor. Por isso faz parte do arquivo permanente. Beleza? Então letra A aqui nessa segunda questão. Na terceira. O método de armazenamento e preservação de informações através da redução de imagens e documentos. Por processo fotográfico de alto custo. E que demanda a posterior utilização de equipamentos para a leitura das informações reconhecidas como. Opções. Fotocópia, transcrição, digitalização, escaneamento e microfilmagem. Detalhe. Todos estes aqui são métodos de preservação da informação. Só que eu tenho mais detalhes. Através da redução de imagens. Na fotocópia fica do mesmo tamanho. Está fora. Transcrição. Vou transcrever algo. Não é imagem. Já está fora. Digitalização, escaneamento e microfilmagem. Eu posso reduzir. Então os três permanecem. Continuando então. Redução de imagens e documentos por processo fotográfico. Processo fotográfico já estava quase para a gente matar. Mas olha só. Alto custo. Alto custo. Processo fotográfico de alto custo. É digitalização, escaneamento ou microfilmagem que tem? É a microfilmagem. Está aqui o nosso gabarito. Uma digitalização, um scanner, você consegue ter facilmente em casa. Vai em uma loja de informática, você compra. No mercado, às vezes, você compra. Agora, o equipamento de microfilmagem não é tão simples assim. É a matéria-prima, os rolos de microfilmagem. Então, é um troço um pouquinho mais caro. E por último ainda, olha só. Equipamentos. E que demanda a posterior utilização de equipamentos para a leitura das informações. Então, não dá para a gente ler de qualquer forma. Tem que ter um equipamento específico para ler. Se você escanear alguma coisa, dá para mandar, inclusive, para ler no smartphone. No celular. Pega ali e consegue. Microfilmagem não dá. O microfilmagem tem que ter um equipamento próprio para isso. Está legal? A gente vai falar bastante sobre microfilmagem, sobre a conservação de substituição e por aí vai. Letra E aqui na questão 3. A questão 4, ela pergunta sobre uma característica dos documentos. Ou seja, quanto a correspondência de caráter ostensivo trata-se de correspondência. Caráter ostensivo. É, ostensivo, se a gente associar a polícia, força ostensiva, é intenso o negócio. Não tem nada a ver. O ostensivo entra aqui para a gente, na arquivologia, como o contrário a sigiloso. Se sigiloso eu restrinjo o acesso, o ostensivo eu libero, eu divulgo. Portanto, voltando aqui, na letra A, B e C, ele fala que não é oficial. Está errado. É oficial. Sobrou a letra D e E. Então, documento oficial na letra D, que deve ser aberto e lido, ou letra E, que não deve ser aberto e lido. Aqui a gente tem um O é ostensivo e o outro é oficial. Ou seja, ele que é ostensivo é a letra D. Na letra D, a gente está falando de documento sigiloso. Um é ostensivo e o outro é sigiloso, na verdade. Na letra D, a gente está falando do documento que é ostensivo. Na letra E, a gente está falando do documento sigiloso. Está legal? Questão 5. Analise a sentença abaixo. Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adições indevidas. Adição indevida. Essa é a alternativa que identifica corretamente o princípio a que a frase se refere. Dos princípios da arquivologia. Qual é este? O princípio da unicidade, letra A. O princípio da unicidade fala que basta um documento. Precisa ter dois, três ou quatro. Basta um. Então, o princípio da unicidade não é. Dois. O princípio da integridade. O princípio da integridade, ele fala que a gente tem que manter o fundo, o conjunto de arquivos de maneira íntegra. Sem dispersão, sem trazer mais documentos, sem mutilar, sem alienar. Opa, isso está no enunciado, não está? Exatamente. O princípio da integridade é o nosso gabarito, ou indivisibilidade. Tem esses dois nomes, indivisibilidade ou integridade. Na letra C, princípio da acumulatividade. O princípio da acumulatividade fala que os documentos, eles são acumulados de maneira natural e orgânica. Ou seja, à medida que a organização realiza suas atividades, ela vai gerando um documento para comprovar algum ato, algum fato. Ou seja, eu gero documentos de arquivo de maneira natural. O princípio da acumulatividade é uma das principais diferenças entre documento de arquivo e documento de biblioteca, por exemplo. O princípio da organicidade. O princípio da organicidade, ele fala que o fundo de arquivos, ele tem que representar a estrutura, as atividades da instituição. Ou seja, se você entrar dentro de um arquivo de uma instituição, você tem que saber se essa instituição se trata de uma escola, de um supermercado, se ele trata de uma loja de roupas, por exemplo. Basta olhar os arquivos e os assuntos desses arquivos. É o princípio da organicidade. E na letra E, a gente tem o principal princípio, o princípio número um, o princípio da proveniência. Proveniência, hoje também chamado de respeito aos fundos. Significa que os documentos que são gerados não podem ser misturados. Os documentos que são gerados por um ente, que são gerados por um órgão, não podem ser misturados com documentos de outra fonte. A gente tem que manter aquela integridade inicial, sem a mistura, sem distribuir ou guardar em qualquer lugar. Ok? Então, aqui os princípios. Percebam que desses princípios, esses princípios, eles são a base da arquivologia. E a gente vai trabalhar bastante lá no dia a dia, nas nossas aulas. Não sei se vocês perceberam também, nessas cinco questões, eu trouxe questões mais básicas, a primeira, a segunda e tal, e a questão um pouquinho mais pegada, que é a questão número cinco. Então, no dia a dia, a gente vai conhecer, vai entender certinho como é que funciona a FEPES, da forma como ela pede, e por isso eu espero vocês aqui no Rico Domingos. Certo? Não fique apavorado que cai a arquivologia, não. Tranquilo, a gente vai conseguir matar essa matéria, a gente vai conseguir estudar, a gente vai conseguir respirar a arquivologia, respirar a arquivologia da FEPES ainda, que é mais importante. Uma última dica para finalizar aqui, e aí eu vou me despedir de vocês, eu gostaria muito que vocês fossem como águias, voar sempre mais alto, enfrentar os problemas de frente, nada de mimimi porque caiu a arquivologia, não. Vem com a gente, vamos por cima da tempestade, vamos matar essa matéria. Tá legal? Espero vocês aqui no Rico Domingos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.